Marimores, faz tempo que eu não apareço por aqui, tô de volta, minha rotina nos Estados Unidos, trabalhando bastante, graças a Deus. Ontem, final de Copa América, foi um shit show, foi uma merda em todos os sentidos, organização, muito problema antes de entrar num estádio, muita bagunça, eu fiquei até um pouco preocupada, porque eu tinha muitos amigos trabalhando naquele evento. Final entre Argentina e Colômbia, e é difícil, né, cara, ser brasileira, ser brasileiro e não torcer, só assistir, né, essa é a nossa realidade, infelizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, melhor dizendo, que a gente não chega numa final, a gente não impressiona, e é bem complicado pra quem gosta aí de futebol acompanhar essas finais, e a nossa seleção amarelinha não estar presente. E a nossa seleção não estar presente, é, tempos difíceis pra gente em relação ao futebol, 2026 tem Copa do Mundo, nesse momento, nós estamos aí disputando as eliminatórias da Copa, e a última vez que eu olhei, nós estávamos em sexto, cara, sexto lugar nas eliminatórias da Copa, atrás de Argentina, atrás de Venezuela, é uma bagunça, enfim, é uma mistura do Brasil com o Egito, que ninguém entende mais nada do futebol brasileiro, mas a gente fica na torcida e trabalhando muito, para que dias melhores cheguem para a gente. Me conta aí quem assistiu o jogo, o que você achou, pra quem você estava torcendo, eu não estava torcendo pra ninguém, como eu disse, eu só estava assistindo, porque não dá pra torcer pra Argentina, cara, e também não estava muito afim de torcer pra Colômbia, porque eu tenho uma rusga com o James Rodrigues, que não dá. E ontem, quando eu postei aqui uma enquete perguntando a respeito da final, muita gente respondeu no privado, me perguntando por que que eu estava só assistindo. Gente, eu estava só assistindo, obviamente, por conta da Shakira. O que mais que me chamaria atenção num jogo entre Argentina e Colômbia? Só a Shakira, porque de resto mesmo, pra mim, zero expectativa, zero ansiedade, zero vontade, assim, de assistir um jogo. Também, pra ser sincera, vi pouquíssimo da final da Eurocopa. Foi o único jogo que eu assisti da Eurocopa, foi a final. Porque eu também, muito embora eu esteja com uma camisa do Arsenal aqui, eu também tenho as minhas questões com o futebol europeu no momento. E é isso, pra mim, valeu o show da Shakira e na torcida pra que a nossa seleção melhore e a gente volte a torcer.